Olá, o tema de hoje é sobre uma nova carreira após a aposentadoria. Nós sabemos que com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, com o desenvolvimento da medicina, das pesquisas também humanas, nós vamos observando um crescente número de pessoas que vai atingindo os 80 anos, 90 anos, até 100 anos. Sabemos que daqui para frente nós temos mais chance de vivermos por mais tempo. E isto inclusive é um argumento até para a questão de reforma trabalhista, questão de aposentadoria, usando esses argumentos da longevidade. Porém, nós temos pessoas que ao se aposentar, conseguem imaginar uma nova etapa de vida, a construção de uma nova carreira. Então, com este tema, nova carreira após a aposentadoria, eu traço aqui alguns elementos importantes para este projeto. Eu, particularmente, gosto muito de ver pessoas que após a aposentadoria, continuam projetando novos rumos profissionais. ou dando sequência ao que já está fazendo, no caso de pessoas que são empresárias e que já tem um negócio que vai prosperar a longo prazo, ou de pessoas que são funcionárias públicas ou que trabalham em empresa e que ao terminar a carreira naquela área, foram ao longo do tempo de trabalho fazendo uma reserva ou se especializando em alguma outra coisa para, assim que se aposentar, pudesse se projetar em uma nova profissão. Eu percebo isto na clínica psicológica. Pessoas que têm acima de 60, acima de 70 anos, que ainda estão se projetando em algo profissional, elas têm muito mais ânimo de viver o cotidiano. Elas têm uma longevidade. Eu já monitorei pessoas que começaram carreira profissional após a aposentadoria já com 70 anos e estão ainda ativos com quase 85 anos. Ao mesmo tempo, pessoas que às vezes eu atendo com algum sintoma, algum transtorno comportamental que emerge após a aposentadoria, porque não conseguem desenvolver mais nada. Então, uma aposentadoria que a pessoa elimina, todo o processo de produtividade, ela é muito perigosa. Agora, ao mesmo tempo, quando a pessoa quer projetar uma nova profissão após a aposentadoria, tem que ter alguns critérios e alguns cuidados. Porque você viver 30, 40 anos numa profissão tem um desgaste. Você também já tem uma idade que você não pode também trabalhar na mesma proporção que você trabalhava no período normal que você estava exercendo o seu período, o seu tempo de trabalho até chegar à aposentadoria. Então, é necessário a pessoa fazer um projeto onde ela vai ocupar o tempo dela como aposentado, num novo projeto, mas sem ter aquelas metas e aqueles objetivos agressivos como na primeira carreira, na primeira profissão ou na primeira etapa de vida onde se chegou até a aposentadoria. Eu tenho monitorado pessoas que, ao se aposentar, por exemplo, como professores ou como pessoas de órgãos públicos, conseguiram fazer alguma reserva e aí também se especializar em alguma coisa, em algum tipo de serviço para aí sim trabalhar como aposentados, mas numa nova profissão, numa nova perspectiva. E que conseguem organizar melhor esse tempo. Mas a expectativa de vida aumenta absurdamente. Eu gosto muito dessa ideia de continuar trabalhando. Eu, por exemplo, estou fazendo curso de pintura e estou desenvolvendo coisas na área de escrita, aperfeiçoando a minha capacidade de escrever para assim que eu me aposentar, eu parta para um outro projeto. Nesta área de pintura, de tela, nesta área de escrever livros e assim por diante. Então, eu tenho já um projeto. Eu vou me aposentar daqui a uns 10 anos ainda. Então, eu já estou construindo um projeto para a pós-aposentadoria. Então, a minha expectativa de vida, ela aumenta. Porém, não pode ser da forma com que eu estou trabalhando atualmente, que ainda eu estou no pique de trabalho. Eu trabalho em torno de 12 horas por dia, 13 horas por dia. Não é por aí. Mas é difícil também quem chega até a aposentadoria sem uma renda estável e que aí tem que realmente continuar projetando uma profissão para equilibrar as contas. Mesmo assim, mesmo sendo intenso e mais difícil, é melhor do que não fazer nada. E há pessoas que vão se aposentar e elas sabem aproveitar criativamente o tempo parado e essa aposentadoria de uma forma criativa. Viagens, fazendo sempre uma coisa ou outra. Alguns são voluntariados, são voluntários em alguma instituição social. Isso é muito bacana. Pessoas que sabem viver a aposentadoria assim, é muito legal. O que é quase igual, é quase parecido com como se projetar numa nova profissão. O risco é você viver o tempo todo de trabalho, dizendo, depois que eu me aposentar eu vou fazer isso. Depois que eu me aposentar eu vou fazer curso tal e curso tal. Depois que eu me aposentar eu vou viajar. Não vai. Porque tudo que você fizer após a aposentadoria é o que você já criou como hábito no seu dia a dia. Eu sei, por exemplo, que eu não vou parar de trabalhar. Porque trabalhar para mim faz bem, eu gosto de trabalhar. Não é cansativo para mim. É uma coisa que eu faço assim, com prazer. Então, se eu for esperar me aposentar para eu poder viajar, e se eu não tiver o hábito de já viajar na minha vida atual, quando chegar a aposentadoria eu não vou fazer isso também. Então, é a mesma coisa. Quando eu me aposentar eu vou fazer uma nova profissão, uma nova carreira. Mas você tem que se preparar para ela. Você tem que construir a nova etapa de vida. Então, esse tema aqui, nova carreira profissional após a aposentadoria, é um alerta, é um tema complexo, mas para que você possa entender que se você estiver no início de carreira, uma hora ela vai chegar ao fim com a aposentadoria. E depois, para onde você vai? Sendo que, de fato, a gente vai viver muito mais tempo do que só trabalhando. Lógico, se um vírus não nos pegar, se um acidente não nos pegar. Eu estou dizendo aqui sobre uma tendência natural. Então, fica aí mais essa reflexão para você estar pensando. O que você vai fazer após a sua aposentadoria? Vai aproveitar de forma criativa? Vai construir um novo referencial de trabalho, um novo projeto, uma nova profissão? Ou vai acabar a vida e esperar a morte chegar? Pensa nisso. Um abraço. Obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Amém.